Brito Divulgações, o Moral de São Paulo Eu achei que meu amor era amor de outro E eu achava que você não ia esquecer, esqueceu Iludido eu, Iludido eu E eu achando que seu coração ainda era meu Iludido eu, Iludido eu Oi, tô te ligando já que você não ligou O que será que tá acontecendo? Duvido ter me esquecido em tão pouco tempo Mas sua voz entregou que comigo mudou, fiquei louco Quando percebi que meu amor era amor de outro E eu achava que você não ia esquecer, esqueceu Iludido eu, Iludido eu E eu achando que seu coração ainda era meu Iludido eu, Iludido eu E eu achando que você não ia esquecer, esqueceu Iludido eu, Iludido eu E eu achando que seu coração ainda era meu Iludido eu, Iludido eu Eu gostei Eu gostei E eu gostei Eu gostei Amém.